Fala senhoras e senhores do YouTube, quem fala com vocês é o Chewbacca, estamos de volta no nosso Fórmula 1 2023 para dar continuidade a nossa carreira, agora a gente vai para o circuito do Catar, a 18ª corrida, essa corrida aqui nunca corri no Catar, então vamos ver o que acontece, então um forte abraço a todos, se inscrevam se não for inscrito, deixe o like, vire membro se possível e tamo junto, aquele likezão maroto que é muito importante para a gente, beleza? Bora lá! Então partiu, vamos lá, qualificaçãozinha, show de bola! Então confere no controle, hehehe, tem que dar uma conferidinha, para ver se não está zoado pista boa, pista larga, assim que é bom de dirigir, os árabes sabem construir os bagulho, é igual o Bahrein, o Bahrein também é bom demais de pilotar Opa, fui lá fora, foi sem querer Por enquanto estão fazendo o primeiro tempo Por enquanto estão fazendo o primeiro tempo Eu estou em quinto, eu estou em quinto, eu perdi tempo Isso aí, volta reta final É, segundo lugar, tá bom Então vamos lá Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão Com certeza, irmão, vamos lá para sprint Largamos legalzinho Opa, vamos passando o Verstappen Era para o Verstappen Muito bom Conseguimos tomar a ponta Logo no começo Vamos embora São três voltas Depois tem a corrida principal, que é cinco Eu diminuí a quantidade de voltas Porque a gente precisa terminar logo, né Agora já tem a 2024 Estou juntando aí um dinheirinho para ver se compra ela também Para trazer para vocês Só que a 2024 eu vou tentar trazer em live No invés de eu ficar fazendo o vídeo Vou tentar trazer em live Porque em live a gente faz aí Duas, três corridas numa live só E não fica tão maçante Facilita para mim, que eu tenho que ficar editando Essas coiseiras todas E Termina mais rápido também Bora Por enquanto tudo tranquilo Como diz o nosso amigo Eita Foi só falar Pati na quina ali, velho Sorte que não quebrou nada Caraca, que loucura, irmão O Verstappen está na cola Caraca, que loucura, irmão Caprica, qualran Caraca, olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, esse ano não vai dar pra ele não, esse ano é nosso. Vamos lá. Precisa a volta mais rápida. TRS aberto, agora tem que tomar cuidado com o Verstaff. Ele pode abrir a asa. Tchau, tchau. Alarguei um pouco a curva ali. Mas não interferiu em nada. Verstaff tá chegando. Verstaff tá 4 décimo atrás de mim. Ele tem a versão de asa. Tem que tomar cuidado na reta. Agora que é perigoso. Mas vamos lá. Última volta. Já acabou. Ah é, 3 voltas. Tô viajando, parça. 3 voltas. Tá certo. Agora a corrida principal. Boas vindas de novo ao Qatar. Estamos no Loseio International Circuit. Local já renomado pela ação sobre duas rodas. Mas que vimos Lewis Hamilton levar a melhor sob Max Verstappen em uma batalha épica em 2021. Sim, foi mesmo. Mas e esta noite? Quem vai vencer? Voltamos ao Loseio. Uma pista de 5,37 quilômetros. Isso tá da hora, mano. Há 16 curvas neste circuito em forma de tridente. E apenas uma zona de DRS após a curva 16. A pista é rápida e fluida. E conta com uma boa oportunidade de ultrapassagem com DRS na reta longa em direção à primeira curva. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Alexander Albon fez uma volta excelente ontem e vai largar na primeira posição, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos Hamilton, Pérez, Leclerc, Russell, o Fernando Alonso, Sainz, Norris, Stroll, Boccon, Joe, Gasly, Bottas, o Oscar Piastri, Magnussen, Tissunoda, Ricardo, Hulkenberg e Logan Sargent. Logan Sargent tá fazendo hora extra já na Fórmula 1, pelo amor de Deus. Pensando num cara ruim, velho. Anthony Davidson está comigo mais uma vez para levar as emoções de hoje até você. E tenho certeza que teremos muitas reviravoltas pela próxima hora. Vamos começar a nossa conversa com Alexander Albon. Bem, foi uma volta realmente impressionante para conseguir a pole position. Mas será que vai dar para manter a liderança na primeira curva, com tantos carros bons de largada ao seu redor? E, claro, está tudo muito acirrado aqui hoje. Muita coisa vai rolar nas primeiras curvas. A pergunta é, quem vai conseguir administrar os pneus para resistirem até o final? É nóis, irmão. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Beleza, irmão. Tudo certo aí, parça? Fechou? Bora. Largamos. Ih, o Hamilton ficou, viado. Ixi, o Hamilton está lá para trás. O Pérez tomou a posição do Verstappen e o Hamilton largou mausíssimo. Bora. Só vamos. Se o Pérez continuar nessa posição, ele vai ajudar a gente pra caramba. Pérez pulou de terceiro... não, de quarto para segundo. Largou bem, Zao. Isso aí, Pérez. Ajude-me. Já abriu um segundo ponto sete pro Pérez, já. E ele está segurando o Verstappen, então. Vamos aproveitar. Vamos. Primeira volta concluída. Bom sucesso. e aí vamos lá vó. Beleza. E aí e aí e aí o 2 segundos e meio pauperes, maravilha, segura o Verstappen para nós O meu deus do céu, errei ali, peguei a quina do bagulho Aí é foda, fiz a volta mais rápida, mas dava pra melhorar Agora o Pérez tem que segurar o Verstappen, porque ele está um em cima do outro, já era, já passou, não tem nem o que segurar Eles estão brigando, o Verstappen passou, o Verstappen é carne de pescoço, não adianta Vou focar aqui, prestar atenção na minha corrida, deixa eles brigarem lá atrás Enquanto isso eu vou abrindo espaço Cara, essa pista é muito rápida Pista rápida, pista boa de andar Vamos abrir a quarta volta Pista rápida, pista boa de andar Pista rápida, pista boa de andar Boeing, ô rapida, é importante Como jogar ADZ,飛行spot, pud Website né Opa, fui olhar a gravação ali, saí da pista, parça. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo pra vitória. Vamo pra vitória. Show de bola. Ah, mais uma. Bom trabalho, primeiro lugar, corrida ganha, mandou bem. Valeu. Piloto do dia. Alexander Alba é foda. Não se trata só da velocidade pura, trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Isso aí. Sejam bem-vindos ao pódio. Os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Parabéns, Alexander Alba. Depois temos Verstappen e Chico Perez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada. É isso aí. Ganhamos mais uma. E estamos com 520 pontos contra 476 do Max Verstappen. O campeonato de construtores a gente não consegue pegar mais. porque a nossa amiga Red Bull já tem 750, conta 520 mil. Então, acabou o campeonato de construtores. Mas o Mundial de Pilotos está aberto e eu estou na liderança. Certo? Eu agradeço a vocês que assistiu até aqui. Um forte abraço. Se não for inscrito, se inscreva. Deixa o like que é muito importante para a gente. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.